Sou o irmão Jorge, sou jesuíta irmão. Atualmente trabalho em Teresina, na Escola Santo Afonso Rodrigues, como diretor acadêmico. Neste mês de outubro, nós, os irmãos jesuítas, temos um motivo muito especial para celebrar. No dia 31 de outubro, celebramos a festa de Santo Afonso. E durante o mês de outubro, nós vamos conhecer a locação dos irmãos, o testemunho, o que fazem. Como se dão na companhia de Jesus. Convido a você a celebrar conosco.